O ciclista que teve o pescoço cortado por linha de serol ficou cinco dias em coma na UTI, 34 pontos. Venha ver a reportagem aqui, no Cidade Alerta. As marcas vão ficar para sempre, no corpo e na memória da Suelen. A jovem de 29 anos voltava para casa depois do trabalho de moto com o marido, quando foi surpreendida por uma pipa com linha de serol. Foi uma coisa muito rápida, muito, muito, muito rápida. Quando eu senti, a pipa já estava assim do meu lado. Eu vi a pipa assim, sabe, do meu lado e a linha foi indo. Daí foi minha mão e meu pescoço. Ela não imaginava que a vida mudaria da noite para o dia. A preocupação era grande de deixar a família, principalmente os três filhos, sem a presença dela. Eu achei que eu não ia conseguir sobreviver. Medo de não poder criar meus filhos, né? São tão pequenos, tipo, eles precisam de mim. Não estava fazendo nada de errado, não estava na rua andando, não estava voltando do trabalho. Por pouco, né? Não perdi minha vida. Por pouco. O caso aconteceu aqui na Avenida Piquiri, região norte de Cascavel. Suelen ficou cinco dias em coma na UTI, além de ter levado 34 pontos no pescoço. O medo de morrer era enorme, principalmente por saber que a prática de soltar pipa com cerol aqui no Brasil é crime. Por muito pouco, Suelen não perdeu a fala e a possibilidade de engolir. Além do pescoço, a mão usada para afastar a linha do corpo também foi cortada. E um dos dedos está sem movimento. É normal as crianças soltarem coisa errada. Não é normal as mães deixar as crianças soltarem pipa com cerol. Porque custou quase, custou minha vida. E pode custar de outras pessoas. Pode custar de outras pessoas e essas pessoas não podem ter a mesma sorte que eu, de ter voltado, né? O corte na pele por linha de cerol pode ser fatal. E ciclistas e motociclistas ficam muito vulneráveis diante dessas situações. A depender da velocidade que o veículo está se movimentando quando há o choque contra a linha, há sim o risco de morte ali por uma eventual degolação mesmo, rompimento de algum vaso sanguíneo na região do pescoço. Então, para isso, um artifício que o pessoal costuma usar é comumente conhecido como antena corta-pipa na moto. Que ele evita qualquer acidente aí com linha com cerol. Mas, infelizmente, mesmo com a repercussão do caso, a população não tem se conscientizado. O João é motoboy e conta que ainda tem encontrado esse tipo de material oferecendo perigo. Só quem sentiu na prática e ficou entre a vida e a morte sabe da gravidade e da consequência que esse ato criminoso pode causar. Passado o incidente, agora resta agradecer olhando a vida por outro ângulo. Todo dia eu agradeço a Deus, entendeu? Todo dia eu agradeço a Deus. Estou dando mais valor à minha família. Não que antes não dava, sabe? Só que, tipo, eu estou dizendo, ah, eu te amo, mas ficar mais perto. Porque a vida da gente é um sopra. Coisas de segundo. Neto, as coisas podem acontecer. Tá aí, e essa reportagem serve de aleta pra você que tem filhos aí que gostam de soltar pipa com cerol. É o momento, você agora à noite chegar e conversar com eles, vem aqui, ó. Você viu lá no programa de Salsicha? Você viu o perigo? É chamar atenção mesmo da molecada, da meninada. Por quê? Porque pra eles é uma diversão. Mas pra quem tá de moto, quem tá de bicicleta, é um risco à vida. E como o motociclista falou, não é só a linha de cerol, a linha chilena não. É esses fios agora que tá tudo caído aí pela cidade, colocando em risco todo mundo também. Você que é motociclista, é feio na moto aquela anteninha ali. Mas a anteninha pode salvar a sua vida, hein?